Salut, aqui é a Dai. Como se diz eu estou apaixonado, eu estou apaixonada em francês? É muito fácil. Vamos lá, então você repete aí do outro lado comigo. Vamos lá. Je suis amoureux. Esse é mais para um homem, tá? Quando ele está dizendo eu estou apaixonado. Então, je suis amoureux. Amoureux. Agora, para uma mulher, para ela dizer eu estou apaixonada, a gente diz Je suis amoureux. Je suis amoureux. Então, vamos lá. Je suis amoureux. Eu estou apaixonado. E je suis amoureux. É para quem diz eu estou apaixonada. Então, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Compartilha com os seus amigos. Marca eles aqui nos comentários para aprender em francês também, junto com você. Um gros bisou e à bientôt! Tchau! Tchau!